Aí a moça falou assim, poxa, eu prefiro contratar o mais caro pra ter um bom atendimento. Exemplo, o Robson. Eu prefiro mil vezes pagar ele, ele é o mais caro? Ele é o mais caro, mas pelo menos o serviço dele é garantido, eu não tenho dor de cabeça, vai ficar perfeito. Então, é assim, vamos contratar o advogado mais caro. Eu falei, ih, toma! Acho bonito é assim, esse tipo de referência que eu quero. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o processo de criação das minhas propostas, dos meus orçamentos, como que eu penso e pensei desde o início da minha carreira até chegar hoje, onde eu sou o fotógrafo que tem o maior valor em termos de preço e também perceptivo dentro do nicho que eu sou especialista, que é 15 anos. Então, uma coisa que eu falo pra vocês já logo de início, esse é um vídeo extremamente importante, principalmente pra quem tá começando na fotografia, que sempre foi um problema pra mim, mas também eu sei que a dúvida e o calcanhar de aqueles de muitos dos meus colegas fotógrafos. Então, eu peço pra você, se você assistir esse vídeo, gostar do conteúdo, compartilha nos grupos de fotografia, manda pra aquele seu amigo fotógrafo, a sua amiga que tá com dificuldade, não sabe como começar, da onde, dar o pontapé inicial ali. Uma coisa que eu quero também falar pra vocês é que aqui embaixo tem os links, eu vou deixar o link de um PDF que eu fiz pra vocês, link direto, tá? Você não vai precisar digitar e-mail, nada. Você vai clicar no segundo link aqui, ou eu vou deixar fixado também nos comentários, pra você baixar um guia pra você montar aí as suas três propostas, né? Três orçamentos, três pacotes, que é o que eu monto hoje, que é o que eu faço hoje e mando pros meus clientes. Então, esse guia vai ser bem legal e a gente vai falar sobre ele também nessa aula, nesse vídeo. E vocês baixem que vocês vão poder acompanhar também aí e também usar de referência quando vocês forem pensar nos pacotes de vocês, tá bom? Uma outra coisa é que esse vídeo aqui, eu tô compartilhando com vocês o que funcionou e o que funciona pra mim no meu trabalho. Não é uma regra, tem várias formas de se trabalhar, várias formas e estratégias de você organizar e apresentar propostas, né? Apresentar os seus valores pros seus clientes. Eu vou falar duas das que eu sempre utilizei, hoje eu utilizo uma delas, mas eu vou falar as duas que sempre funcionou pra mim, desde o começo, onde eu consegui o meu primeiro cliente, até hoje, né? Que graças a Deus temos o maior estúdio de fotografia da minha cidade, eu sou referência no ramo de fotografia de 15 anos aqui. Eu tenho um pouquinho de experiência pra passar pra vocês e é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, pega caneta, papel e bora pro vídeo. Questão de orçamento, eu e a Alice, a gente começou cobrando de forma que hoje a gente fala de inversão de risco. O que é inversão de risco, Robson? Inversão de risco é, o cliente me procurava, né? Ou eu ia atrás dos clientes e oferecia o ensaio gratuitamente, tá? E aí eu cobrava um valor por foto que ele quisesse cobrar, comprar. Então, o que eu fazia? Ah, olha, eu sou fotógrafo, então eu fiz alguns trabalhos gratuitos, né? Pra eu postar na internet. E aí começou a aparecer os primeiros pedidos de orçamento. Olha lá, quanto que você cobra? Ah, eu vi as fotos da fulana e gostei. Quanto é que você cobra? E aí eu falava, olha, oi, eu, então, o meu ensaio é tantos por foto, né? A gente marca o dia, a gente faz as fotos e aí você compra as que você gostar. Quando eu comecei, a fotografia, ela não era a minha fonte de renda principal. Ela, né, eu trabalhava no comércio e a fotografia era apenas um complemento ali. Quase um hobby, na verdade, no começo. Mas era, foi assim que a gente começou. E quanto que eu cobrei? Aqui na minha cidade, os fotógrafos cobravam, em média, assim, os medianos pra iniciante, a média de 7 a 8 reais por foto. Eu pensei, pô, eu ainda não tenho tanto equipamento, eu não tenho tanta experiência, então eu vou cobrar mais barato. Então eu passei a cobrar 5 reais por foto. E dependendo da quantidade que ela comprasse, eu consegui, eu já cheguei a fazer até 4 reais por foto. É muito pouco. É pouco. Eu cheguei a sofrer até bastante crítica, muitos colegas, eu já contei isso aqui também no canal. E as colegas me ligavam, falando que eu tava cobrando barato demais, que isso não existe, como que eu queria entrar no mercado onde o pessoal já tava cobrando praticamente o dobro, né? Mas assim, eu nunca me preocupei com os outros fotógrafos. E uma coisa que eu falo pra você é, não se preocupe com os outros fotógrafos, tá? Eles não vão pagar suas contas, eles não estão ali dentro da sua casa, eles não estão dentro da sua empresa. Então se preocupa com o seu planejamento, tá? Se você vai cobrar 5 reais ou 50 reais na fotografia, quem tem que saber, quem tem que tá a par disso é você, tá? E isso, eu e a Alice, a gente nunca se preocupou e nunca, assim, deixou muito, assim, essa opinião dos outros influenciar no nosso trabalho. Claro que em algumas críticas a gente fica chateado, né? Isso é normal. Tô contando essa história pra vocês, pra vocês entenderem que quando a gente começa na fotografia, isso eu tô falando da minha experiência, tá? Eu comecei com a estratégia de entrar no mercado, né? Porque, claro, os meus concorrentes mais fortes naquela época cobravam mais do que o dobro do que eu comecei cobrando. Só que, assim, pra eu ter a cliente ver vantagem no meu trabalho, no começo foi através do preço, né? Então eu cobrava muito barato. Hoje muitos fotógrafos acham que isso é uma estratégia errada e que não funciona. Se você cobra barato no começo, depois você não consegue melhorar o seu preço. Eu não concordo, tá? Não concordo. Acho que, assim, como toda estratégia de negócio, muitos fotógrafos idealizam a fotografia muito, tipo, artisticamente. Pra mim é um negócio, já falei outras vezes aqui, e como um negócio você tem que ter estratégia. E essa foi a minha estratégia e graças a Deus deu muito certo, tá? Então eu comecei cobrando cinco reais, paguei minha câmera, consegui comprar meus primeiros acessórios, difusor e tudo cobrando isso. E aí o que eu fiz? A partir do momento que eu ia melhorando a minha fotografia, fiz o meu primeiro workshop. E aí, assim, a partir do momento que as pessoas te procuram e você tem trabalho pra mostrar, você vê, mostra pras pessoas que você tem qualidade, que o seu diferencial é tal, né? Na época o nosso diferencial era a forma que a gente atendia, como a gente trabalhávamos em dois, a maioria dos fotógrafos eram sozinhos, então era aquela coisa meio engessada. Eu ia com a Alice, então ela me ajudava e isso começou a espalhar aqui na cidade. Ah, o casal de fotógrafos, né? E é até hoje, assim que a gente é conhecido aqui na cidade. Então, esse foi o nosso diferencial. E com um ano a gente passou a cobrar, o mesmo que o mercado aqui já cobrava, oito reais por foto. Por quê? Porque a gente já era parte do mercado. A gente não tava começando mais. Tá certo que um ano ainda é muito jovem? A gente tava já um certo tempo no mercado. Então, a gente já começou a ter acessórios, né? Então a gente começou fotografando bebês e gestante, né? Era a nossa maioria dos nossos clientes. E aí veio o casamento, e aí com o casamento aumenta as responsabilidades, aumenta os investimentos. E aí o que a gente fez? Tudo que entrava, como a gente não era, não era, não trabalhava, não dependia só da fotografia, então tudo que entrava a gente investia. Então, no começo a gente trabalhou e foi muito bom a inversão de risco, tá? Eu aconselho pra quem tá começando, iniciar com a inversão de risco, tá? Por quê? Porque aí você tira o risco, o cliente não, igual hoje, pra eu, os meus principais pacotes custam mil e quinhentos, dois mil, só que a cliente ela sabe que esse valor tá agregado ao que eu entrego, ao serviço que eu presto, ao material que eu entrego, ao tipo de atendimento, ao meu trabalho, ao resultado do meu trabalho. Naquela época, impossível. Se eu cobrasse mil reais no ensaio, eu não ia fechar nenhum, tá? Então, por mais de três anos, eu trabalhei com inversão de risco. Então, meu ensaio não tinha custo pro cliente. Eu ia lá, claro que assim, ah, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Aí começou a ter umas despesas aí, claro que aí você entra no que eu uso hoje, que é pacotes, tá? Por que pacotes? Porque aí você vai montar pacotes de acordo com o que você sabe que o seu cliente quer, com o que o seu cliente deseja e, principalmente, com o que o seu cliente precisa, tá? Porque a gente sabe que, às vezes, a pessoa vem pedir orçamento pra gente e nem ela sabe o que ela quer, muitas das vezes. E aí, quando você apresenta uma estratégia de pacote, onde ele é escalável, né? Ele parte desde um valor baixo até um valor mais alto do seu trabalho, a cliente, ela vai analisar aquilo e vai ver qual é o nível de serviço que ela quer, qual é os produtos que ela quer. Aí entra essa tabelinha que eu vou compartilhar com vocês agora, pra vocês analisarem, tá? Ó, vocês estão vendo aí a tabela que eu quero compartilhar com vocês, que é o que eu monto e o que eu uso hoje, tá? Esses valores que eu estou compartilhando com vocês são os valores que eu pratico hoje ainda, tá? Tá certo que mês que vem eu provavelmente vá alterar esses valores, não de todos os pacotes, mas de alguns. Mas é essa a estratégia, é isso aqui que eu quero que vocês entendam, pra que vocês comecem a pensar aí nos pacotes de vocês, tá? Então, só recapitulando. Eu aconselho todos os fotógrafos a você iniciar com inversão de risco, porque você vai captar mais clientes, você vai atrair mais clientes e você vai conseguir fechar mais trabalhos, assim. Quando você já tiver uma certa experiência, você passa a ter pacotes, porque aí você vai direcionar os seus clientes, filtrar os seus clientes e ajudar os seus clientes a contratarem aquilo que de fato eles querem, ou que precisam, né? E principalmente, esses pacotes, eles são montados, você tem que pensar na hora de montar, pra que você venda os pacotes que você quer. Não é porque você tem um pacote igual eu, de R$280,00, que eu quero que venda esse pacote. Não, eu não quero vender esse pacote. E eu vou explicar pra vocês aqui exatamente isso. Eu hoje monto os meus pacotes com... Hoje eu trabalho com quatro pacotes, mas divididos em três etapas. Pacote isca, que é o pacote mais barato. Pacotes ideais, que são os meus dois pacotes que eu de fato quero vender. E o meu pacote âncora, que é o pacote que vai me ajudar ao cliente entender que os outros pacotes são extremamente mais baratos, né? E aí ele vai falar... Porque muitas das vezes o cliente pensa assim, eu não quero o mais barato, mas eu também acho o mais caro muito puxado. Então ele sempre vai ficar no ideal pra ele e pra você, que é o do meio. Então hoje eu trabalho com dois pacotes ideais. Um de R$700,00 e o outro de R$1.350,00 à vista. Claro que eu aconselho você ter valores de parcelado e à vista pro cliente entender que logo na proposta ele já sabe que você parcela e que ele tem uma diferença, e às vezes a diferença ali pra ele compensa pagar à vista pra você. Hoje é meio a meio. Metade dos meus clientes me pagam a vista pra ter o desconto e a outra metade, mesmo assim, mesmo pagando um pouco mais caro, preferem pagar o pacote parcelado, tá? O pacote isca. O pacote isca, ele é o pacote de combate. Ele é o pacote que vai concorrer com os seus outros colegas de trabalho, tá? É o que ele vai te ajudar, talvez, a ganhar um orçamento que... Talvez a pessoa que tá buscando o preço, e aí ela, pô, com R$280,00 eu consigo contratar o Robson. E já aquela cliente que tá pesquisando só preço mesmo. Então, ah, o Robson, é R$280,00 o trabalho do Robson. Não é que é R$280,00 o meu trabalho. O meu trabalho, ele é R$2.520,00 parcelado. Só que eu também posso, você também pode ter a minha fotografia por R$280,00, com apenas 10 fotos em arquivo digital, né? Então, isso faz com que você atinja aqueles clientes que querem poucas fotos, né? Tá até aí, vocês estão vendo aí. O objetivo, atrair clientes que querem o seu trabalho, mas optam a investir menos nos seus primeiros momentos, tá? Vender fotos extras, tá? O objetivo desse pacote é você vender foto extra. Eu já fechei vários pacotes que a cliente contratou esse, e saiu daqui com mais de R$1.000,00 de foto. Porque aí, assim, é um trabalho que tá... Aí aqui tá, características desse pacote. Ter um valor acessível, um ensaio rápido, tá? Não vá pra outra cidade, um ensaio temático que vai te gerar um monte de dor de cabeça e obrigações. Não, pacotisca é o pacote básico, tá? Pacotisca é aquele pacote que você vai lá meia horinha, uma hora no máximo, faz o trabalho, faz as fotos, não tem troca de roupa. E aí, assim, claro que tudo às suas exceções. Você pode, sim, às vezes você tá com a agenda vazia e você fecha um pacote desse, aí você se dedica, porque você pode gerar portfólio, além de vender foto extra, tá? Aí você pode, num lugar diferente e tal, porque se você tá com pouca procura, você tá fechando poucos trabalhos e você fecha um pacotisca, tá maravilhoso, você vai e nem que você faça um ensaio de três horas. Hoje, quando eu fecho um trabalho desse, mas nunca que eu vou ficar mais do que uma hora fotografando a cliente, não compensa. Porém, entre tudo e todavia, eu analiso o cliente. Se eu vejo que é aquela cliente compulsiva, é, Robson, eu vou levar umas três roupas e tal, eu falo, pô, dez fotos pra três roupas? Não. Mas aí eu analiso. Tem cliente que eu falo, olha, não, esse pacote é dez fotos, no máximo uma troca e, assim, o ideal, eu não, não há trocas, porque é pouco tempo, cada troca demanda dez, quinze minutos pra você trocar de roupa e tudo mais. Então, assim, não, não há troca. Mas, como eu falei, dependendo da situação, eu sei que pode me gerar muitas fotos extras. Ou se eu tô com a minha agenda vazia, eu vou me dedicar nesse ensaio pra que eu consiga gerar portfólio, poder gravar vídeo, poder fazer uma foto diferente, artística e tudo mais, tá? Esse é o intuito do pacote Isca. Não é o pacote pra você ganhar rios de dinheiro, mas ele também pode te possibilitar isso. Como eu falei, eu já, já, teve cliente de sair daqui e falou, poxa, gastei quase o valor do seu pacote mais caro. Exatamente, tá? Porque eu sou tão bom quanto um pacote básico. Você entendeu que o que eu entrego vale muito mais do que isso e você tá saindo daqui com mais de mil reais de compra. Esse é o intuito, tá? Esse daqui também eu falo que, assim, você tem que gastar o mínimo possível. Por isso você não entrega foto revelada. Ideal você não levar assistente, mas aí tudo que eu acabei de falar muda, né? Se você quiser investir, mesmo a cliente contratando esse pacote simples, você precisar gerar conteúdo, tá? Os meus pacotes ideais, que são os meus dois pacotes do meio, tá? Esse eu chamo de pacote ideal porque realmente é um pacote que não vai me demandar tanto trabalho, porém o retorno financeiro é bom, tá? Pra mim e pra cliente, tá? Qual é o objetivo do pacote ideal? Oferecer um bom custo-benefício pra sua cliente, nem o básico, nem o mais caro, tá? Poder entregar uma experiência, tá? Então aqui ela já vai ter mais tempo de ensaio, ela vai poder trocar de roupa. No meu caso aqui, eu posso até ir um pouco mais longe da minha cidade pra poder fotografar. É um ensaio que eu já, em um deles, eu ofereço maquiagem, né? Que é o meu pacote de R$1.500, já tem a maquiagem da minha esposa inclusa, que na minha região, na minha opinião, não é a melhor maquiagem pra ensaio que temos aqui, porque ela se especializou nisso e ela tá há mais de três anos maquiando pessoas pra serem fotografadas, então ela sabe o que dá certo e o que não dá. E assim, é muito boa a maquiagem dela. Então, no meu pacote ideal 1, que seria 20 fotos, eu não entrego todas as fotos, tem um álbum de couro, que é um álbum autocolante. Esse, eu tenho um faturamento de R$700, e as minhas despesas nesse pacote giram em torno de R$150, de R$100 a R$150, tá? É a minha despesa com tudo isso que eu entrego pra minha cliente, tá? No meu pacote de R$1.500, eu tenho uma despesa ali de média de R$300 no máximo, tá? E eu entrego pra ela uma experiência incrível, tá? O que que é esses dois lugares? Ah, óbvio, se eu tenho que ir em dois lugares, não necessariamente, mas pra um pacote que você vai entregar, precisa entregar 30 fotos no álbum, então são 30 fotos diferentes, o cliente não escolhe foto pra álbum igual, tá? Então, e 50 fotos editadas no pendrive, sim, você precisa ter um leque de opções pra ele escolher. Então, na minha percepção e no meu método de trabalho, eu falo pra minha cliente, não é que eu vou dividir o ensaio em dois lugares, geralmente eu faço todo o ensaio em um e finalizo no pôr do sol em outro lugar, que é só o finalzinho do ensaio, tá? Ou, na grande maioria também das vezes, a gente vai pra um lugar só. Tudo que tá no pacote também não é regra, ele pode ser alterado, tá? Então, aqui eu estipulei um valor que eu acho ideal pra mim fotografar os meus ensaios, tá? Mas aí entra, tá? E vamos ver a característica desse trabalho, tá? O objetivo, como eu já falei, né? Ter um bom custo-benefício, ter uma experiência, ter um bom lucro, porque como eu acabei de falar, o que eu faturo, né? O que sobra pra mim desses pacotes? Tá dentro do que eu acho justo, tá? Ah, tem fotógrafos aí famosos, elas cobram 10 mil reais no ensaio? Beleza, isso que ele acha justo. Pra mim, dentro do mercado onde eu atuo, esses valores que eu tenho de lucro, quando eu tiro o que eu vou gastar pra atender essa cliente, tá dentro do que eu acho justo, tá? Tá dentro também do cliente que eu quero atender, tá? E trabalhar menos e faturar mais. Por quê? Porque esse tipo de trabalho aqui, eu já não vou concorrer com os meus colegas aqui. Aqui já tá entrando, já entra o que eu vou, o meu diferencial, tá? A cliente que me paga, que me contrata isso daqui, ela não tá me contratando mais por preço. Ela já tá me contratando porque ela quer o meu serviço pra fotografar a filha dela, ou ela quer o meu serviço pra fotografar o casal, tá? Então, isso aqui já tá dentro da sua característica. Então, aqui, né, já não é pacotes que você... Ah, esse é um pacote pra cliente que tá analisando. Não, ela... Cliente que me contrata esses pacotes já são clientes que sabem que ela quer me contratar. Ela só vai definir qual dessas aqui tá dentro do que ela quer pro trabalho que ela tá me contratando, tá? Qual é a característica, tá? Ter um valor que você acha justo receber no ensaio, como eu acabei de falar. A cliente recebe não só os arquivos, mas também produtos, tá? Nesses pacotes, ela vai levar algo palpável. Ela vai levar foto impressa, ela vai levar álbum, ela vai levar quadro e tudo mais. Então, isso aumenta a percepção de valor. Pra cliente, ela tá recebendo algo, ela tá comprando algo. Ah, Robson, mas o mais caro do meu trabalho é as fotografias. Isso mesmo, eu concordo. Só que pra cliente, quando ela te contrata, te paga um valor, e na cabeça dela ela vai receber só as fotos no WhatsApp, em algum momento ela vai sentir que... Poxa, ficou caro isso aqui, só essas fotos, acabou, não tem nada pra guardar. Já aqui, não. A cliente, ela tem um produto, ela vai levar coisas pra casa dela. Isso aumenta muito. Você consegue cobrar mais quando você entrega produtos pra sua cliente, tá? Proporcionar a atender a sua cliente de forma exclusiva e personalizada. Dará atenção e dedicação que fará com que o seu nome seja bem falado na região. Imagina se você fecha só pacote isca e tem que atender todo mundo rápido, tá? Vou contar uma situação que uma colega aqui na região fazia muito, que era marcar, fazer mini ensaios e marcar 10 clientes num dia só. Algumas pessoas que eu já atendi, que fez esse ensaio, não que achou as fotografias ruins, porque ela trabalha muito bem. Mas o atendimento deixou a desejar, algo muito rápido. 10, 15 minutos ela já tinha que trocar de casal e de menina, porque ela tinha 10 pessoas pra fotografar. Quando você consegue cobrar um valor mais alto, né? Um valor que você consiga dar atenção, igual hoje, os meus ensaios, quando a minha cliente contrata os meus pacotes ideais ou o meu pacote âncora, muitas das vezes eu passo a tarde inteira fotografando, a tarde inteira com aquela cliente. Eu não tenho pressa, então eu converso, a troca de roupa é mais tranquila, a gente pensa, eu entrego fotografias melhores, porque eu tenho tempo pra fotografar, não é aquela coisa correndo, tá? Então é isso, você consegue proporcionar uma experiência melhor pra sua cliente. Por quê? Porque você tá recebendo o melhor, você pode dar a atenção que ela merece, tá? E esses pacotes, você tem que pensar na hora de montar com essa cabeça, com essa estratégia. Porque é isso que elas vão falar pras outras mães. Quando, no meu caso de 15 anos, é isso que quando as mães vêm falar comigo, é isso. Nossa, a mãe da fulana que você fotografou falou super bem, falou que você é muito atencioso, que você é divertido, que o ensaio a menina amou. É justamente isso. É você dar uma experiência legal. E pra isso você precisa cobrar mais, porque se você cobra pouco nesses pacotes, você não pode demandar tanto tempo. Lembra do pacote isca? Tem que ser rápido. Nesses aqui, não. Aqui é outra coisa, tá? Ideal, neste pacote, oferecer alguns mimos, como levar água, ir em duas locações, ter alguém pra te auxiliar, pra conseguir criar fotos diferentes, e agilizar o processo, tá? Então, nesses pacotes, cliente que paga mais, muitas das vezes, se você leva alguém pra te ajudar, se você, igual aqui, oferece uma maquiagem e tal, ela vai entender que, pô, eu estou pagando mais caro, pro cliente é mais caro, pra nós é valor, é o que vale, tá? Eu tô pagando mais caro, mas olha o tanto de coisa que eu tenho. O rapaz levou água, olha, eu tenho duas pessoas aqui trabalhando pra minha filha, ou pra mim, tá? Então, isso tudo vai fazer com que as pessoas falem bem de você. Veja que você é um profissional, de fato, tá? Leve isso como uma dica profissional. Isso é muito legal. O meu pacote âncora, tá? Por que ele tem o pacote âncora? Porque esse aqui sempre tem que ser um valor, assim, estrondosamente caro. E vou falar pra você, se você pensa muito bem na hora de montar, você vende muito o seu pacote âncora. Que é o que eu faço, eu vendo muito o meu pacote âncora. Que é o meu pacote mais caro. Ele, você tem que entregar, nesse pacote, tudo o que de melhor você tem pra oferecer. Desde materiais, igual os melhores álbuns, os melhores tamanhos de álbuns, quadros, serviços como maquiagem, oferecer acessórios. Então, falando de 15 anos, nesse pacote eu ofereço pros meus clientes os meus acessórios, o 15 de madeira, eu mesmo levo a fumaça, aquelas foguinhas, né, de faísca e tudo mais. A cliente só vai pro ensaio. Então aqui, quando eu explico pra cliente esse pacote, ela fala, nossa, mas é muito melhor eu fechar esse pacote. E é isso que todas as minhas clientes pensam quando eu acabam fechando esse pacote. Falando, não, eu quero esse pacote porque eu vou pagar um pouco mais caro, no caso, bem mais caro, né, quase o dobro, mas eu vou ter tudo de melhor. E é isso que ela tem que entender, você tem que conseguir mostrar isso pra ela, que é o pacote mais caro, mas é o melhor pacote, é o melhor serviço, é o melhor álbum, é o melhor tudo que você vai entregar, tá? E aí você vai. Só que a maior, o maior objetivo e a maior ideia desse pacote é fazer com que os outros pacotes se tornem barato na cabeça da sua cliente, tá? O pacote âncora, no meu caso, ele é 2.520. Na cabeça da cliente, nossa, 2.520, mas esse aqui é 1.500, é mil reais a menos. Nossa, é muito mais barato. Só que 1.500 não é barato também. Só que comparado ao seu pacote âncora, por isso que ele é âncora, o preço, o valor dele, ancora todos os outros que vêm antes, porque ele vai falar, pô, 2.500 reais fora do que eu posso pagar. Mas 1.500, se eu parcelar, dá. Mas 280 não, aí não, 280 não. Então, é isso. Não sei se vocês entenderam. Essa é a ideia, tá? Pacote âncora, então aqui você vai oferecer os melhores horários. Então, aqui nesse pacote âncora, você já pode falar para a sua cliente que você fotografa num domingo, num sábado, num feriado, que você passa a tarde inteira com ela. Se ela quiser viajar com você, ah, eu quero ir num lugar a 200 quilômetros de distância, vou, pô, é 2.500 reais se você está recebendo. Ou aí, você vai montar o seu pacote âncora, tá? Quando eu montei o meu primeiro pacote âncora, vou compartilhar com vocês aqui, eu só não tenho como mostrar porque eu não tenho mais os arquivos. Mas o meu pacote âncora era 10 fotos, 80 reais, era 8 reais o meu pacote isca, né? Era 10 fotos, 80 reais. O meu pacote ideal era 300 reais todas as fotos entregues em arquivo e 10 fotos reveladas. E o meu pacote âncora era 500 reais com um álbum, daqueles álbuns que a gente encaixa as fotos em um plastiquinho, era 500 reais com 30 fotos nesse álbum e todas as fotos reveladas, é, todas as fotos em arquivo. Esses eram os meus pacotes pra você ver. Tudo muda, tá? Tudo muda. então é isso que eu tenho pra falar pra vocês no dia de hoje. Lembrando que esse pdfzinho com todos isso aqui eu vou deixar aqui no link na descrição você vai encontrar e também no primeiro comentário fixado pra você baixar, tá? pra você pensar aí. Então, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo teve valor pra você, por favor, deixa o seu like, compartilha nos grupos, compartilha com seus amigos fotógrafos, a ideia desse vídeo é realmente ajudar a comunidade, ajudar com coisas que deram certo pra mim, tá? Uma outra coisa que eu quero pedir pra vocês, ative o sininho pra vocês não perderem os próximos vídeos, tá bom? E fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, não deixe de assistir outros vídeos aqui no canal, tem bastante conteúdo interessante que possa te ajudar, é isso, até a próxima.